E pra terminar, vou levar vocês a um galpão onde a arte acontece e atrai uma das mulheres mais bonitas do mundo. Confira, até domingo que vem. Boa noite, até domingo. Pra quem essa festa toda? A convidada de honra é Daria Verkovi, essa polonesa criada no Canadá, que é atualmente uma das cinco modelos mais disputadas no mundo da moda. Mas o que Daria está fazendo longe das passarelas? Justamente aproveitando seu tempo livre pra dar apoio a trabalho como esses. O galpão aplauso que reúne quase 3 mil crianças e adolescentes de comunidades do Rio e desenvolve com esses jovens atividades ligadas à arte. Tudo que vi aqui, explica Daria, tem a ver com as emoções. Tentei me comunicar em inglês, eles me respondiam em português, mas o que importava mesmo era o que estavam os trocando ali. Um tipo muito especial de energia. Daria conheceu o projeto no mês passado, quando veio ao Brasil desfilar no São Paulo Fashion Week. E quis voltar, mas dessa vez, só pra visitar a garotada. Além desse trabalho que mistura teatro, dança e circo, o galpão esconde um verdadeiro tesouro. Esconde mesmo. Olhando rápido a impressão que você tem é que eu estou sentado no meio de um monte de lixo. Mas, olha direito, vai abrindo a tua visão. Isso aqui é uma grande obra de arte. Não por acaso, de um dos maiores artistas brasileiros da atualidade. O artista é Vic Moris, conhecido no mundo inteiro por suas fotografias que reinventam imagens. Eu faço representações com muitas coisas, com chocolate, com açúcar, com uma diversidade de materiais. E esse aqui talvez seja o projeto mais ambicioso, tentando fazer desenhos com sucata, com coisas reais. Quem vê tudo do nível do chão, mal percebe que toda essa sucata ajuda a formar a reprodução de uma pintura clássica. E quem monta são os garotos do galpão. Vocês partem disso aqui mesmo, Douglas? A gente parte do original, né? A gente passa pro chão, passa com... A gente faz uma escultura de lata, de cacareco. Quando você vê pronto, é uma coisa assim que mexe muito com a alma tudo, o artista. Eu acho que isso tudo vale, entendeu? Depois que você vê pronto, nossa, você ajudou a fazer aquilo. E é o que importa. Mais do que isso, fotografado lá de cima, o desenho vira arte, exposta nos museus mais importantes do mundo. O trabalho que começa aqui, por exemplo, com esse lixo local, coisa que ninguém liga. Essas obras, elas estão agora numa retrospectiva no museu na Inglaterra, elas estão numa retrospectiva no PS1 em Nova York. Essa que está sendo feita aqui vai pro Museu Pushkin, na Rússia, entre outras que isso aqui só está começando agora, né? E não é só isso. As reproduções do trabalho são vendidas por algumas dezenas de milhares de dólares. E a renda é revertida toda para o próprio galpão aplauso. Transformar um cotidiano desse em arte é algo que merece ser celebrado sim e com muito samba, mesmo que um pouco desajeitado.